Olá pessoal, e aí? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês todos os detalhes desta edição aqui com o filme Willard. Vamos ver aí todos os detalhes da edição e também o menu do disco e um trechinho do filme. Mas antes, roda a vinheta. Bom pessoal, o Willard é o volume 30 da coleção London, uma coleção que está sendo lançada pela 1Filmes, parceira aqui do canal. Se você tem interesse em adquirir a sua edição, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar que você já vai direto lá para o site. E aproveite e utilize o nosso cupom de desconto, o Cinefilia10, que vai te dar 10% de desconto nas compras acima de R$50. Pessoal, o Willard é o primeiro filme, aquele ali, Ben, o rato assassino, que eu já mostrei os detalhes aqui no canal, ele é a continuação deste filme aqui. Então temos os dois filmes nesta coleção da London. Então está aqui, estes são o Willard e seu amigo Ben. Ben fará qualquer coisa por Willard. Ainda não assistiu o filme, né? Curioso aí para conhecer, então, essa história. Olha só como ficou aí a questão da lombada, né? Seguindo o padrão ali de todos os outros filmes, né? Aqui temos, então, quando seus pesadelos terminam, o Willard começa. Para quem não conhece a história aí do filme, né? É um filme aí de 1971. Da Iun, a história é mais ou menos a seguinte. Desajustado socialmente, o Willard é ridicularizado por seus colegas de trabalho e expulso da empresa iniciada por seu falecido pai, por seu chefe. Seus únicos amigos são alguns ratos que ele criou em casa, Ben e Sócrates. Seus amiguinhos comandam um exército de ratos insaciáveis. O Willard decide levar ao trabalho seus dois amigos. No entanto, quando Sócrates é morto na empresa, ele decide se vingar de todos aqueles que o atormentam, né? Olha só. Décimo segundo filme de maior bilheteria nos cinemas em 1971. O Willard é baseado na obra Vingança Diabólica, de Stephen Gilbert, e concorreu ao prêmio Edgar de melhor filme. Teve uma sequência, né, no ano seguinte, chamada Ben, o rato assassino, que é aquele que eu comentei. E também teve um remake em 2003, estrelado ali por Crispin Glover. De extras, temos trailer de cinema e um outro trailer aqui alternativo, né? O áudio, temos o original em inglês e temos também a dublagem aí em português, né? Legendas também em português, terror de 95 minutos, não recomendado para menores de 16 anos. Então vamos ver aqui como ficou aqui dentro, né? Olha só a arte do estojo aí da capa, é diferente aqui da luva, né? Olha só como que é aqui a arte da capa da luva, né? Ou da capa do estojo. Olha só, aqui o resto é aqui atrás, né? É basicamente o mesmo. E aqui temos a arte do disco, né? Temos o selinho aqui da Darkflix e aqui a arte do disco. E agora vamos lá então conhecer aí o menu. Bom pessoal, olhem só como é aí o menu. Aqui em bônus a gente tem aqueles dois trailers, né? Aqui é para iniciar o filme. Aqui em ajustes então eu vou colocar aqui, colocar o áudio em português, né? Para a gente já conhecer. Vou desligar as legendas. Agora eu vou voltar para o menu e colocar um trechinho aí de uma cena. Para a gente já conferir aí a qualidade. Bom meus amigos, era isso que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo do vídeo. Não esqueça de avaliá-lo e de deixar aqui embaixo qual é a sua opinião. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço e até o próximo.